Cheio de fãs Cheio de fãs E o bom outro álbum Mas que eu preciso de um milagre Transforma minha vida até o estado Mas que eu não vejo algum dia Estão tentando secundar minha alegria E tudo que eu tenho é só o seu velho Lázaro ouviu a sua voz Sonha que é na perda em um tempo Depois de quatro dias ele reviver Eu sei não há outro que possa fazer Aquilo que só o meu nome tem todo o poder Eu preciso de um plano de vida Já deixo as fãs pra você! A perda me chama pelo nome Muda minha história 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 Muda que é na perda Muda minha tensão Deus me ensina a minha vida Ai, me larga E me clara nessa hora E chama para agora E morri E a minha festa E chama para o nome E na minha história Resuscita o meu sonho Seu nome é minha vida Me faz, me faz Me toca nessa hora Agora querida, eu tenho a mão de Deus Me toca na minha fé Me chama pelo nome Me toca na minha história Resuscita o meu sonho Seu nome é minha vida Me faz, me faz Me toca nessa hora Me chama para fora Resuscita o meu sonho Levante as tuas mãos agora, Deus E diga, Senhor, eu confio em meus sonhos Senhor, traz de volta a esperança que foi perdida Senhor, traz de volta com a alegria que já não existe mais Faça você agora uma oração Onde você está? Diga, Senhor, esse ano é o meu ano O ano da minha vitória O ano do meu milagre Joga para a minha sua pergunta Joga as tuas mãos agora, Ele vai pro alto, igreja Com a Bacarce, aquela vitória Joga para a minha sua Se você está vivo, pode ser mais forte!